O pessoal quer ver, quer assistir, quer tudo, mas... Hoje foi na sua perna e amanhã? Espeto! Qual foi? Madrugada, eu mando outro lá em cima. Ih, ó o Rico chegando aí, ó. Cadê meu dinheiro? Verdinho. Então, tu não é um neurótico? A papista, essa perna aqui, ó. Vai fazer a missão pra mim, tá ligado? Vai pegar a mochila, eu caí de um lado, a mochila caiu de outro. Se não achar. Manda encomendar o caixão que... Bom, não tem noção como é que os canas chegaram na treta. Tava lá com a mina, tive que cair pra dentro do mar. Cai de um lado pra no chão. Passa na minha frente. Pra onde? Tô pra onde? Tô pra onde? O que que é isso aí? Eu tô indo procurar um emprego pra você. Eu vou trabalhar de galinha. Não, peraí. Vou sair do lixo pra entrar em outro. Essa moradinha nova, neguinho? Falou contigo, não come. Tchau. 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 Tchau.